Meus amados irmãos, prestem bastante atenção no vídeo a qual eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu não quero me estender tanto aqui no início desse vídeo, porque logo após esse vídeo a qual eu vou compartilhar com vocês, eu volto comentando. É muito forte, é algo tremendo que Deus mostrou para essa irmã. Muito forte, meus irmãos. Eu creio que é um despertamento, um alerta de Deus para nós. Não esquece de clicar no botãozinho de joinha aí, meus irmãos. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, mande para alguém, nos ajude, meus irmãos, a alcançar mais vidas através desse vídeo. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Preste atenção, meu irmão. É muito forte e logo após eu volto comentando com vocês. Eu quero saudar a todos com a santa paz do Senhor. Eu sou a Levita Erika Mendonça, pela misericórdia de Deus. Antes de ouvir esta palavra, em sonho, eu estava em uma praça, adorando ao Senhor, com vários irmãos. E eu percebi que ali, ao redor daquele culto, tinham vários bares com várias pessoas bebendo. E eu, com o microfone sem fio, não me contentava em ficar parada ali, só naquele local. O Espírito Santo ardia no meu coração para que eu fosse até aquelas pessoas que estavam bebendo ali. E eu saí com o microfone, louvando, adorando e falando do amor de Jesus para aquelas pessoas. E, no mesmo momento, eu entrei dentro de um ônibus para ir para casa. E eu comecei a perceber várias batidas entre os veículos ali e um grande engarrafamento. E, quando eu olhava para dentro daqueles carros, não havia mais motoristas dentro deles. E eu comecei a perceber o que estava acontecendo. E, de repente, foi como se eu tivesse sido transportada daquele local, que estava cheio de pessoas, para um lugar deserto. Porém, no mesmo ônibus, com pouquíssimas pessoas dentro. E ali, uma pessoa se levantou da sua cadeira e começou a entoar um louvor lindo. O qual eu nunca, nunca ouvi. E lembro de pouquíssimas palavras. Eu lembro que o louvor falava sobre as coisas que estavam prestes a acontecer e sobre a vinda de Jesus Cristo. E, de repente, queridos, as roupas daquela pessoa foram se rasgando, caíram ao chão. Então, aleluia. Glória a Deus. E aquela pessoa não era mais uma pessoa comum. Era um anjo. Eu vi suas asas saindo para fora e se tornando mais alvo que a neve. Eu vi seus pés, porém, não consegui ver o seu rosto. E aquela pessoa descia daquele ônibus. E quando ela descia, eu olhava para o céu e via uma grande nuvem, como uma nuvem de lama, tomando todo o céu. E daquela nuvem de lama, formavam-se bolas de lama, muito potentes e pesadas, que, onde elas caíam, destruíam. Caíam com muita força. E eu vi que a terra estava inundando completamente. E esta pessoa, do meu lado, a qual eu também não consegui ver o rosto, não vi quem era, se era homem, se era mulher. Nesse momento, ela falou. Só falta apenas uma coisa. Logo em seguida, cairão também as bolas de fogo. Aleluia. Aleluia. E foi nesse momento, igreja. Foi nesse momento. Que essa pessoa disse para mim. Ele está vindo. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Salva nossa família. Glória a Deus. Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Porque não somos nada, não somos ninguém, não somos dignos. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, deu o seu único filho amado. Jesus de Nazaré para morrer. Glória a Deus. Por nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, eu encerro este humilde vídeo, falando para a igreja do Senhor, como Ele me ordenou em sonho. Ele está vindo. Glória a Deus. O noivo vem aí. Aleluia. Que tremendo, né, meus irmãos? Mais uma alerta do Senhor para nossas vidas. Mais um despertamento de Deus para nós. Que nós possamos estar alertas aos sinais que têm surgido da sua vinda. Porque esse grande dia se aproxima, meu irmão. E só não ver quem não quer. Eu peço que você ainda não saia desse vídeo. Esse pastor, meus irmãos, vai estar contando uma grande experiência. Algo muito forte que Deus mostrou a ele. Ele teve um arrebatamento de espírito. E o que Deus mostrou para ele, meus irmãos. É coisa sobrenatural. É arrepiante. Ele conta muito emocionado. Ele chora muito nesse vídeo. Porque foi muito real o que Deus mostrou a ele. Então, não saia. Preste atenção. Porque é tremendo, meus irmãos. O Senhor tem falado. Já vivemos os últimos dias da igreja sobre essa terra. Preste atenção. Queridos, quando eu levantei, eram dez para as oito. E eu vou te dizer. Eu levantei e fui na cozinha da minha casa. E quando eu retornei, eu fiz simplesmente isso que eu vou fazer. Eu sentei. Sentei assim. Na cama. E quando eu sentei na cama, eu comecei a sentir. De uma forma meia leve. Mas eu comecei a sentir que... A minha força, a minha respiração, ela ia reduzindo muito devagar. Mas ela ia indo embora. Eu ia perdendo a força, mas eu não estava sentindo desmaio. Eu não estava sentindo nada. E eu estava sentado na minha cama. Dez para as oito da noite. E da parede da minha casa. Da parede que separa o quarto e o banheiro do lateral. Eu via algo devagar saindo da parede. Era como se alguém viesse me pegar. Tivesse pronto para me pegar. Tivesse pronto para me receber. Então eu comecei a ver a minha força desfalecer. Mas eu não me angustiei. Porque eu já estava com tanta dor de cabeça. E já estava tão angustiado. Que eu imaginei que fosse simplesmente um sintoma dessa dor. Que fosse simplesmente um sintoma dessa angústia. Então, nem tive como imaginar se era um delírio de febre ou alguma coisa. Não tive nada. De repente, meus sentidos foram embora. Eu tenho absoluta certeza. Que aquele dia, ou eu tive uma parada cardíaca. Ou eu tive um AVC. Eu não sei o que eu tive. Mas eu sei que, de repente, o meu espírito sumiu. E eu comecei a me ver. De buço. E subindo de costas para cima. Alguém me pegando por aqui. Pela par. Pela minha par. E como se estivesse me esticando para cima. Me esticando. E ao invés de eu ver a minha cama. Ver o meu quarto. Eu começava a ver. De um lado. Barro. Do meu lado esquerdo. Era só barro. Um chão de barro batido. E do meu lado direito. Era ouro. Brilhando como ouro. Era a junção de. Terra e ouro. O lado que tinha terra. Que era barro. Era muito bem aplanado. Muito bem aplanado. Como se uma máquina tivesse passado por ali. E deixasse muito bonita. Muito bem arrumadinha. Não tinha um grão de poeta. Do outro lado. Era ouro puro. Brilhante. E eu não via o sol. Mas eu via um reflexo. Como se tivesse do sol. Em cima da parte do ouro. Então ficava o ouro brilhando demais. Ao ponto das minhas vistas. Não consegui. Enxergar direito. E eu fui sendo. Abduzido. Levado. Subindo. 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 Chegava um certo momento. Que. Sumiu toda a parte. Que era a terra. E ficou tudo ouro. Tudo ouro. E eu subia. Subia. E eu não entendia. Aí um brilho. Ofuscava a minha vista. Porque tinha alguém me pegando por aqui. Mas eu não conseguia. Contorcer o pescoço. Para ver quem estava me pegando pelas costas. E eu fui subindo. 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 Chegou um determinado momento. Que. Eu já não ficava mais de bolso. Ou de rosto para baixo. Mas agora eu ficava de pé. E alguém me segurando. Me sustentando. Por aqui. Por debaixo. Pelas minhas duas. Para esses dois ossos. Que a gente tem aqui nos braços. Alguém me sustentando com a mão só. Era como se eu fosse um pintinho. Uma pena. Muito leve para essa pessoa que estava me sustentando. Que eu não conseguia ver quem era. Mas eu sei que era algo sobrenatural. Algo muito lindo. Então. Quando me levava. Pelas costas. Eu saí dessa parte que tinha ouro brilhante. E entrei em um lugar que eu não sei que lugar era aquele. Mas era um lugar. Irmão. De muito barulho. Muito barulho. Mas o barulho que tinha lá. Nesse lugar. Que eu creio ser. A metade dos céus. Deus não me disse que ali era o céu. Mas nesse lugar tinha um barulho irmão. Que. A minha alma estava muito feliz de estar ali. Eu estava muito contente de estar ali. E parece que eu tinha realizado todos os sonhos da minha vida. Porque. Eu não sabia onde estava. Mas eu sabia que estava muito bom ali. E de repente. Esse ser que me segurava. Ele começou a me levar como se eu fosse uma pumba. Me levando. Me guiando. Por uma cidade enorme. Enorme. Onde tinha muito brilho. Muito brilho. Cor de sol. Como que o sol estava ali. Eu não via o sol. Mas eu via a iluminação muito forte. E nessa iluminação irmão. Eu via coros. Coros. E alguém cantava. E nesse coro que alguém cantava. Eu começava a ver pessoas. E eu via as pessoas primeiro pelos pés dela. E os pés dessas pessoas estavam todos descalços. Eu via pessoas que eu congreguei quando eu era criança. Em alto de coros. E eu via irmãos que já partiram para a glória. Eu via pessoas ir cantando com uma caderneta na mão. Com um caderno na mão. Como o grupo das senhoras antigamente. Cantava. E o coro que eles cantavam. Era um coro muito difícil de gravar. Mas eu só lembrava do coro. E eu chegava. Quando eu cheguei. Eu só lembrava do que a canção era. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória. E isso ficava repetido. Mas irmão. Enquanto eles cantavam. Algo acontecia. É porque passava raios. Na minha frente. Em uma velocidade incrível. Que não dava para eu ver direito. Mas não eram raios. Como a gente vê aqui na terra normal. Era a forma de anjos passando correndo. Seres que passavam. Em uma velocidade absurda. Que eu nunca vi. Nenhuma nave. Nenhum carro de Fórmula 1. Ninguém nunca vai alcançar a velocidade daquela. Mas quando eles passavam. Eles liberavam uma língua estranha. É muito diferente das línguas estranhas que tem aqui. Nas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. A língua estranha que o anjo falava. Era como uma. Era como se fosse uma vitamina. Para mim. Quando ele passava. Eu ouvia em um fundo. Os irmãos louvando. E os anjos passavam na frente. Com uma velocidade. E tão grande. E eles largavam como se eles estivessem passando só para me dar alguma coisa. Passava e falava algo. Passava e falava algo. E o mais interessante. Eu não falava com a minha boca. Eu estava lá. Mas a minha boca não funcionava. Tudo. Eu falava aqui dentro. Eu sentia bem aqui. Debaixo da nossa caixa. Onde está o nosso coração. Aqui na entrada do nosso estômago. Eu sentia bem aqui. Quando eles passavam. Era como se eles estivessem dizendo assim. Eu não sei. Mas era como se eles estivessem me rebocando uma parede. Logando uma massa na parede. Porque quando eles passavam. Eu tinha um impacto muito forte. Eles passavam. Eu sentia. Eles passavam e largavam a língua estranha. Eu sentia. E eu confirmava falando em língua estranha. Mas não com a minha boca. Eu falava aqui dentro. Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu dizia assim. Aqui dentro. Eu dizia assim. Meu Deus. Que língua estranha linda. Mas que unção esses anjos têm. E quem estava me segurando pelas costas. Que eu não conseguia ver. Falava comigo. Isso. É você. Que está sendo fortificado. Isto. É. Eu. Que estou. Recheando o seu espírito. Eu estou fortalecendo o seu espírito. E eu queria fazer assim com a cabeça. Para ver a pessoa. E eu não conseguia fazer nem dois graus. Nem para a esquerda. Nem para a direita. Os meus olhos estavam limitados a virar. Nós aqui na terra. Nós viramos assim. Ou então vemos o fundo lá. Lá não conseguia ver. Quando eu ia tentar ver. Tinha um pano. Um tecido branco. Que ficava aqui. Parecendo que a mão dele estava aqui. E o tecido branco atrapalhava de eu ver. E eu muito curioso. Querendo ver. Mas eu só via um pano. Um certo pano. E na hora que eu virava para ver cá. O pano passava para o lado de cá. Então se eu virasse o rosto. O rosto independente do lado que eu virasse. Esse pano estava tapando a minha visão. E eu saí dali. E ele começou a subir mais. E ao invés de eu ver agora. Os irmãos através dos pés. Eu agora vi os irmãos através da cabeça. E era como se eu estivesse em um nível mais alto. E eu começava a observar tudo. Naquela cidade. Mas irmão. Quando eu digo observar tudo. Eu observava apenas um brilho enorme. De luz no lugar. E ele só deixava eu ver. O que ele queria que eu visse. Mas nada que eu não pudesse ver. Ele não deixaria. Não deixava eu ver. Então ele me levou. E quando ele me levou. Me botou de frente de um rio. Enorme. Eu digo que era um rio. Mas eu mesmo nem sei definir o que era. Porque era um lugar enorme. Muito grande. Onde tinha irmão. Uma água. Azul cristalina. Um lugar plano. Calmo. Longo. Como se fosse desenhado. Mas não tinha uma sombra de vento no lugar. Nada balançava água. E ele me fez colocar os pés na beira desse rio. O terreno parecia areia. Mas quando eu pisava eu não sentia como areia. Então alguém chegava para mim e dizia. Ah, você está feliz? Eu ainda nem lhe mostrei nada. Isso aí? Você ainda não viu? Foi nada. Amanhã eu vou lhe mostrar o peixe do rio azul. E eu falava. Peixe do rio azul? Muito encantado. Sim. Amanhã você vai ver o peixe do rio azul. Aí. A pessoa que tinha me deixado em pé lá. Me pegou de novo pelas costas. Irmão. Como se eu fosse uma estátua imóvel. Eu não conseguia fazer 360, 180. Eu não tinha como. Então me pegou de novo. E quando me levantou dessa vez eu já não vi mais o rio azul. Eu já vi a Argentina. E quando eu vi a Argentina eu vi o meu irmão que é pastor no Rio de Janeiro. Pregando. Eu não sei o que ele pregava mas eu vi ele com a mão assim. E a mão dele que ele fazia era uma mão com roupa branca. E ele estava pregando em espanhol. E eu não sabia. Eu não sabia porque eu não sou bom de espanhol. Eu não conheço muitas palavras de espanhol. E ele estava pregando, pregando, pregando em espanhol na Argentina. E eu não sei realmente qual era o sentido de Deus me mostrar, me tirar daquele lugar e me dar a visão lá nesse país. O meu irmão foi para a Argentina. Passou três meses lá. Depois que Deus me mostrou meu irmão, Deus me mostrou um grupo onde estava meu pai, minha mãe, minha mãe, minha irmãs, algumas de minhas irmãs. E via na frente a minha irmã mais nova que é a Denilma. Só que a minha irmã não é batizada, não era batizada com o Espírito Santo. E ela falava uma língua, irmão, muito forte, de muita autoridade. Uma língua que eu não tinha visto ainda na terra. E era a mesma língua que os anjos passavam e falavam. Passavam e falavam. Porque no céu, irmão, eu até quero abrir uma aspas aqui para dizer para os irmãos que imaginam que o céu é sem barulho, que é muito educado. Se você não se preparar aqui na terra, você não vai poder ir para o céu, não. Porque é um barulho, irmão, que só que nem é espiritual para sentir, para gostar. Eu estava lá e cada grito, cada júbilo, eu só não ouvia aquele júbilo de santo, santo. Mas eu ouvia júbilos de glória, de louvor, de adoração. Irmão, o servo é uma adoração intensa, imparável. E esses anjos passavam. E quando eles passavam, eles passavam por cima do grupo que estava louvando. E a minha irmã tomava a frente assim e dava uma palavra de autoridade. Era como se ela estivesse dizendo, vai em frente. Eu não sabia o que ela falava. Mas era como se ela estivesse dizendo, vai em frente, continue, continue, continue. Os olhos dela brilhavam com uma firmeza, uma segurança, que passava para mim e eu dizia, meu Deus, que coisa linda. Então esse homem pegou de novo pelas costas e passou por cima de tudo. E quando passou por cima de tudo, eu vi um muro do lado esquerdo aqui. Eu vi um muro enorme, rodeando a cidade inteira. Murando a cidade inteira. E o brilho dos olhos, o brilho do sol dos meus olhos, começava a me ofuscar. E eu ficava sem... Eu começava a ficar sem saber o que falar. Eu não conseguia mais nada. Irmão, eu começava a derreter por dentro. Porque é uma glória tão maravilhosa, irmão. Tão gostosa. Que não dava para eu entender mais. Era como se minha mente tivesse sumido. Era como se meu cérebro tivesse sido arrancado. E eu só via brilho, 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 brilho. E ele me levava em alta velocidade. Me segurando aqui nas costas. E eu flutuando, flutuando. E ele fazia como se eu fosse uma vassoura. Para lá... E para cá. Aleluia. Para lá e para cá. E quando ele fazia para cá, Eu não sentia nada. Mas quando ele voltava, Irmão, eu me sentia fortificado. Eu me sentia tão bem. Eu me senti tão bem, tão bem, tão bem. Que era como se eu tivesse perdido todos os meus sentidos lá no Espírito. Eu estava navegando de uma forma tão linda, irmão. Na presença, naquele sentimento de glória que eu tinha ali. Que eu queria estar ali para o resto da minha vida. E ele, tipo, me sacudia. Era como se eu estivesse me renovando, me enchendo de novo. Para lá e para cá, para lá e para cá. E chegou uma hora que ele parou de frente a uma tela. E a tela estava escrita embaixo assim, REC! Como que estivesse gravando um vídeo. E nessa hora que ele me botou na frente da tela, Ele me paralisou de novo. Da mesma forma que eu fiquei paralisado na frente do rio. E na frente dessa tela, irmão, Vinha um monte de vultos. Se abriu um telão. Um mundo inteiro. E era como se eu pudesse, dali, Ver o planeta inteiro. E via muitos vultos pretos vindo. Muitos vultos vindo parecendo caveira. Vinha como se forma de caveira. E vinha correndo. E um vinha com um fuzil. E saia matando outro vulto. Depois vinha uns com a faca. A gente não via a faca correta. A gente via o vulto da faca. Eu sei que eram sombras. Eram vultos negros. Que vinham se contorcendo, se contorcendo. E você só via eles matando. Eles fazendo algo para matar. Destruindo. Matando. E quando ele vinha, outros caíam. Eles vinham derrubando. E tinha um monte de vulto preto caído no chão. E esses vultos pretos vaziam um monte enorme, enorme, enorme. E eles não paravam. Eles não paravam de matar. Eles não paravam de distrair. Eles não paravam de destruir. Eles vinham com toda a força. Eles não paravam. Eles não paravam. E eles não se conformavam. Enquanto eles não matavam. E matiam, matiam, matiam. Até aquele que estava parado. Parado de se balançar. E quando paravam de se balançar. Eles vinham. E vinham mais, mais, mais. Em alta velocidade. Era como se você visse todas as pessoas. Que estavam morrendo naquele momento. No mundo inteiro. Todos os vultos. Todas as almas que estavam morrendo. E eu pensei comigo, por dentro de mim. Será que ali é o inferno? E aquela voz falou aqui pra mim. Não, aqui não é o inferno. Isso não é o inferno. E de repente, irmão. Ele me permitiu. Ele levantou um pouco o lenço. A aba do seu vestido. Ele me permitiu. Ele me permitiu ver. E tinha uma cadeira, irmão. Uma cadeira do lado esquerdo. Onde a tela estava aqui na minha frente. E ele me permitiu virar algum pouquinho pro lado esquerdo. E do lado esquerdo tinha alguém sentado na cadeira. E eu não conseguia saber. Eu não sei quem é que estava sentado na cadeira. Mas eu via. Eu tenho que contar. Jesus, me ajuda. Na cadeira tinha alguém sentado. E isso aqui. Era muito branco. Tinha muita luz branca assim em volta. E a mão dele estava sobre o rosto assim. E ele virava e tirava a sua tela. E quando ele olhava para a tela. Ele chorava. Ele olhava em direção à tela. E era como se ele estivesse dizendo a mim. Eu estou chorando por causa dessas pessoas que estão morrendo. Era como se ele estivesse dizendo para mim. Faça alguma coisa. Irmãos. Eles estavam me dizendo. Eles estavam me dizendo que. Aquilo não estava agradando ele. Que eu tinha que fazer algo. Que eu tinha que fazer alguma coisa. Para mudar a história. E ele começava a chorar. Mas o choro dele. Ele fazia. Era um choro. Comprimido. Era um choro retraído. Traído. E a tela saiu da minha frente. Como se alguém tivesse tirado da minha frente com ira. Como se eu estivesse fazendo tudo errado. Como que eu fui levado ali? Para reformar o meu ministério. Para me ensinar. Para me ensinar. Que o objetivo. Do chamado de Deus. Era resgatar vidas. Almas. Enquanto eu estava. Fazendo de outra forma. Achando que estava fazendo certo. Aqueles vultos. Estavam matando. Muitas almas. Tinha muita gente morrendo. Eu me senti cobrado. Eu me senti. Irmão. Como que. Eu estava. Olhando para a minha vida pessoal. Estava olhando para a minha história. Que eu tinha sofrido muito. Eu estava olhando demais. Para o meu umbigo. E pensando. Quando que Deus vai mudar a minha história? Quando que Deus vai fazer isso na minha vida? Quando que Deus vai. Me exaltar. Como os irmãos dizem aí hoje. E eu tinha esse pensamento. Eu tinha esse espírito. De que Deus ia exaltar meu nome. Minha vida. Meu ministério. Ele fez. Ele tem feito isso. Mas isso estava mais entregado em mim. Do que o amor a vidas. E na hora que aquela tela saiu. Da minha frente. Com velocidade. Eu voltava a ver o brilho no rosto. O brilho do sol no meu rosto. Mas eu ouvia. Que ele continuava chorando. E esse choro. Ele eu ouço até hoje. De repente. Eu olhando para aquela cena. Dessa pessoa chorando. Sentado na cadeira. Eu estou vendo. Como se eu estivesse na galáxia. Voando. Como você vê ali. Nas reportagens. Que a NASA envia. Mas eu vinha descendo por muita bola de fogo. Muita bola de fogo subindo. Muita bola de fogo. E eu pensava que dentro de mim. Isso deve ser. A oração dos irmãos que está subindo. A oração dos crentes. E aquela que estava me trazendo. Me levando. Me disse assim. Falou comigo aqui. Disse não. Isso aí são almas. Que. Através do choro. Daquele que está ali sentado no trono. Ele conseguiu resgatar. Ele conseguiu. Trazer para cá. Então isso são almas salvas. Os vultos que você viu caindo. São almas que estão morrendo. E os vultos que você viu matando. São demônios se incorporando em almas. Para destruir. Para matar. Para tirar a vida. E eu vim descendo. 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 Um monte de bola subindo. E eu passando por dentro dessas bolas de fogo. Bola pequenininha de fogo subindo. E a velocidade aumentou. 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 Quando eu. Vim cair para a terra de novo. Eu estava sentado. Sentado. No mesmo lugar. Que eu tinha sido. Tomado. Só que não era mais dez para as oito da noite. Do nove. De outubro de 2011. Já era. Dez para as oito da manhã. Do dia dez de outubro. De 2011. Ou seja. Já era dez para as oito da manhã. De segunda-feira. A porta da minha casa estava aberta. Ninguém entrou. A janela do meu quarto estava aberta. Ninguém entrou. Ninguém saiu. Nem entrou. Nem mexeu. Eu fui para o fundo. As luzes. Todas acesas. E eu estava. Sentado. Da forma que eu. Fui tomado. Ou seja. De dez para as oito. Do dia. Oito. Do dia nove. De outubro. De 2011. Até dez para as oito. Da manhã. Do dia dez. De outubro. De 2011. Eu não passei na terra. Imagine que. Tudo esse tempo. Ou seja. Doze horas. De relógio. Eu passei sentado. O meu corpo sentado. Na beira da cama. Irmão. E quando eu voltei. Que eu olhei para o relógio. Eu pensava. Que eu estava lá. No céu ainda. Porque. Era um horário. Muito distante. Do horário que eu. Fui tomado. Era noite. Quando eu fui tomado. E eu não estava. Deitado na cama. Eu estava sentado. Então eu saí. Disparado pela rua. E saí pregando. Para desviado. Saí falando. Para todo mundo. Volta para Jesus. Volta para Jesus. E um irmão. Disse. Não irmão. Você foi arrebatado. Você foi arrebatado. Isso é normal. Já aconteceu. Já com muitas pessoas. Calma. Calma. Você foi. Eu estava muito nervoso. Eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Eu queria. Pregar. E para todas as almas. Aceitar Jesus. Naquele momento. Irmão. O sentimento. Que eu voltei para a terra. Eu não sou mais o mesmo. A mesma pessoa. No dia 9 de outubro. De 2011. O pastor Sérgio Júnior. Foi transformado. Em uma nova pessoa. Eu tenho certeza. Que o dia 9 de outubro de 2011. Foi o dia. Em que estava marcado. Para eu morrer. Mas Deus aproveitou. A experiência. E me levou. Para que eu entendesse. O que é. Ministério. Verdadeiro. E qual é o desejo dele. De verdade. Para a igreja. E nesses dias. Irmãos. Eu tenho visto. Uma deturpação. Do evangelho. Uma deturpação. Dos pastores. Cada um buscando. Para si. Todos querendo. De alguma forma. Ganhar. Sair bem. Na história. E esquecendo. Que o objetivo. Nosso irmão. São almas. Para Jesus. São almas. Para o reino de Deus. Irmãos. Eu estou aqui. Contando para você. O que aconteceu comigo. Porque eu não sei. O que vai acontecer. Até quando o senhor. Vai me permitir. Estar na terra. Mas 2011. Até a data de hoje. Hoje. Hoje são 14 de novembro de 2014. Fiz três anos. No dia 9 de outubro. Fizeram três anos. E o senhor tinha me dito. É o ano do pai. O ano do filho. E do Espírito Santo. Você vai esperar três anos. E depois você vai contar esse testemunho. E eu estou aqui. Para contar para você. Que tem ministério. Que tem chamada. Que não entende. O porquê. Que está passando por lutas. Por provações. Continue. O objetivo é a alma. Continue fazendo a obra de Deus. Deus não te esqueceu. No momento certo. Você vai ser revelado. Deus vai revelar a você. O porquê de tudo. Para o seu ministério ser desenvolvido. Mas por favor. Irmão. Continuem fazendo a obra de Deus. E saiba. O objetivo é a alma. Irmão. O objetivo. É buscar vidas para o Senhor. Irmão. Não navegue pelo orgulho. Não navegue. Não entre nessa linha. De querer. Que seu nome seja honrado. Que a sua família seja honrada. Exaltada. Irmão. Não queira estar aparecendo no Facebook. Não queira estar aparecendo nas redes. Sociais. Como que você. É o tal. É o fulano de tal. Isso Deus faz também. Mas o objetivo. Irmão. É a alma para Jesus. Eu queria. Deixar. Deixar você consciente. De que. O que o Senhor quer. De nós. É que nós ganhamos. Alma para Ele. E a gente está se perdendo. As igrejas estão se perdendo. O orgulho está entrando na igreja. E muitas almas estão perdendo. Eu sou pastor. Presidente da igreja evangélica. Ministério Emanuel. E o Senhor me deu três diretivas para essa igreja. A primeira. Diretiva. É. Edificar vidas. Conduzir famílias. E potencializar ministérios. Mas nesse edificar vidas. E conduzir famílias. Está mais a nossa determinação. A nossa aplicação. É mais predificar as vidas das pessoas. Conduzir famílias. Resgatar elas. Mas irmão. Você que é pastor. Você que é missionário. Você que não entende. Projeto de Deus. Você que às vezes está aí irmão. Pela fé. Mas as dores estão corroendo. O seu. Estômago espiritual. As dores estão atrapalhando. A sua continuidade. Na sua chamada. E você tem se sentido afligido. Pelas marcas. Dos aguilhões. Do evangelho. Pelas prisões. Como Paulo disse. Prisioneiro de Cristo. Eu queria que você. Estivesse atento. Porque. O que Deus está fazendo com você. É simplesmente. Te fazendo ser. Um ministro. Verdadeiro. Uma verdadeira mulher de Deus. Um verdadeiro homem de Deus. Então eu queria deixar aqui para você. Esse testemunho. De arrebatamento. O Senhor me arrebatou. Irmão. E ele mudou minha vida. Mudou meu ministério. Me transformou. Tem pessoas que. Ouvem. E me veem. A lidar com problemas na igreja. Problemas graves. E eles não entendem. Por que o pastor. É tão paciente. Tão calmo. O que que ele consegue. Como é que ele consegue isso. Será que ele. O que é que ele está falando. Por que é que ele conseguiu isso. Irmão. Isso foi um trabalhar de Deus. Foi nesse dia que eu consegui. Que Deus transformou. Minha alma. Meu caráter. É meu ministério. E eu creio que Deus. Ele vai arrumar uma forma. De fazer na sua também. Eu queria te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Queria dizer para você. Não desista irmão. Não desista de forma alguma. Continue fazendo a obra de Deus. Não deixe que nada venha. Não deixe que nada venha abater você. Como eu estava angustiado. É normal que a gente se angustie. Sem tristeza. Mas por favor. Não para. O objetivo são almas. Aquele choro que eu ouvia lá no céu. Na cadeira. Eu não paro de ouvi-lo. É por isso que eu não consigo fazer de outra forma. Então. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Te dando força. Te dando resignação. Para resistir. Esses dias que são maus. Os últimos dias que a igreja está vivendo. São dias calamidosos. Dias que as intempéries têm tomado conta. Derrubado muitos pastores. Dias onde a apostasia se aumenta a cada dia. Mas também são dias em que o Senhor preparou. Para resgatar almas. E Ele vai usar você. Ele vai usar a sua família. É você que Ele está procurando. Mas Ele quer de você. Uma renúncia. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deus abençoe você. Vamos orar. Potentíssimo, eterno e poderoso Deus. Eis aí Senhor. Os Teus filhos. Eis aí Senhor Teu povo. Meu Deus em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu quero Te agradecer Senhor. Por ter me concedido esse espaço. Para que eu pudesse Senhor. Contar a minha história. Meu Deus em nome de Jesus. Eu Te agradeço por tudo. Meu Deus. Estrua este moço. Estrua esta moça. Esta jovem. Esta senhora. Que faz a Tua obra Senhor. E talvez esteja angustiada. Talvez esteja Senhor. Com o coração dolorido. Sem entender Senhor. O porquê de tanto sofrimento. De tanta amargura. Meu Deus em nome do Teu Filho Jesus Cristo Senhor. Abençoa Senhor. Instrua. Esclareça meu Pai. A Tua palavra nos diz Senhor. Que Tu esclarecerá. Então Senhor eu Te peço. Esclareça Teu Filho. A Tua Filha. Abençoa Ele meu Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.